Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo arranjo de flores lavanda com laço. Olha que lindo, gente! Ele ficou simplesmente maravilhoso, maravilhoso! Dá pra você decorar toalhas de banho, panos de prato, almofadas, cortinas, fronhas, peseira pra cama, né? Jogos de cozinha, jogos de banheiro, dá pra fazer trabalhos maravilhosos. Já imaginou um caminho de mesa, gente? Que lindo que não ia ficar com esse arranjo. Aí, você pode até tá deixando aí na descrição do vídeo o que que você gostaria que fosse feito com esse lindo arranjo, certo? Lembrando também, gente, que vai ficar na descrição do vídeo, a lista de materiais, o meu contato do Instagram. Você me segue lá, que eu sigo você de volta, certo? E gostaria de convidar também, quem não é inscrito, pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação. Então, não se esqueça que vai ficar na descrição do vídeo. O meu contato no Instagram, você me segue, eu sigo você de volta. A lista de materiais, certo? E também, né? Já falei o contato do Instagram e toda a lista de materiais, ok? Então, vamos agora pra nossa aula. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo as nossas flores lavanda, que é super fácil, fácil mesmo. É feito direto, né? No crochê, não tem que você montar ela depois, ela é direta. Então, fica bem facinho aí, pra você tá montando um lindo arranjo. Então, vamos agora pra nossa aula. Aqui, eu vou usar a linha Duna na cor 5638, na cor Trevo, certo? Olha. E a agulha, eu vou usar a 2.25. Eu trabalhei, olha, um cordão de 61 correntinhas, certo? Eu vou pular a minha primeira correntinha, laço a segunda, e vou trabalhar 15 pontos baixos, certo? Então, trabalhamos 61 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda com um ponto baixo, e vamos trabalhar 15 pontos baixos, um em cada correntinha de base, certo? Então, agora aqui, a gente vai trabalhar 15 pontinhos, olha, sendo um em cada ponto de base, ok? Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze. Então, aqui nós temos 15 pontos baixos. Feito isso, agora eu vou na próxima, olha, e vou até o finalzinho, olha, laço e tiro, laço e tiro. Então, nós trabalhamos 15 pontos baixos, ok? E vamos trabalhar 45 pontos baixíssimos. Vamos fazer essa sequência de repetições de pontos baixíssimo, pra chegar na nossa última correntinha de base, ok? Chegamos aqui, olha, na nossa última correntinha, olha, eu tô com uma correntinha na agulha, eu laço essa pontinha que nós deixamos quando começamos, puxo ela aqui, aí eu venho aqui, olha, e corto essa outra pontinha. No que eu corto essa aqui, olha, eu puxo, tá vendo? Ela já fica amarradinha. Mesmo assim, eu vou dar uns dois nozinhos. Depois que eu der esses dois nozinhos bem amarradinho, eu venho aqui, olha, com o auxílio da agulha, e vou esconder entre os pontinhos no avesso, ok? Então, olha aqui pra você ver, tá vendo? Os pontos baixíssimos. E aqui, nós temos os pontos baixos. É nele que nós vamos trabalhar a nossa florzinha, ok? Agora, eu vou trabalhar com a linha do Nalilás na cor 6006, ok? A 6006, eu já tenho pronta. Então, eu vou usar as duas cores, agora eu vou fazer mais uma com a cor 6399, certo? Na cor azaleia. Eu vou vir aqui, olha, nessa correntinha da ponta, onde nós pulamos ela e trabalhamos na segunda. Então, essa aqui, olha, que a gente pula pra virar, eu vou vir aqui, bem na pontinha, olha. Eu vou laçar a minha linha e vou trabalhar, olha. Uma, já vou esconder na pontinha. Duas, três, quatro correntinhas. Pulo três, laço a quarta, com um ponto baixíssimo, olha. Passei a quarta, um ponto baixíssimo. Já vou vir cortar essa pontinha pra ela não ficar atrapalhando a visualização, certo? Então, vamos lá. Novamente, olha, eu vou trabalhar uma. Então, você vê que na pontinha eu trabalhei um ponto baixo, um ponto baixíssimo, três correntinhas no mesmo, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três. Pulo três, laço a quarta, formando um ponto picôzinho com um ponto baixíssimo. Agora sim, eu vou vir no meu primeiro pontinho aqui, olha, e faço um ponto baixíssimo. No que eu lacei o primeiro pontinho? Uma, duas, três, quatro, pulo três, laço a quarta, com um ponto baixíssimo. Volto no mesmo. Então, você vê que aqui a gente fez um no mesmo e um no meio pra ir pro próximo ponto, certo? Cheguei aqui nesse primeiro pontinho, eu faço um ponto baixíssimo, um ponto picô no mesmo pontinho, olha. Um ponto baixíssimo. Agora, pra mim, vem aqui, olha, do outro lado no pontinho, eu faço um ponto picôzinho no meio, olha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu fiz um ponto picô, um no meio pra ir pro próximo ponto. Então, agora aqui a mesma coisa, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, com um ponto baixíssimo. E vem aqui, olha, desse outro lado, olha, no mesmo pontinho do outro lado, olha. Na mesma correntinha, olha, tá vendo? Nessa correntinha que eu trabalhei esse ponto baixo aqui, eu venho nela aqui, olha, do outro lado. Viro e laço com um ponto baixíssimo. Você vê que ficou um picôzinho no meio. Aí, eu venho, trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, formando um ponto picô. E volto no mesmo ponto, com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso aqui, ó, em volta, certo? Aí, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, formando um ponto picô. Agora, você vê, ó, esse pontinho picô fica no meio pra pular de um ponto pro outro do outro lado. Olha, aí, eu venho aqui nesse lado de cá, ó, tá vendo? Então, a gente vai rodando, olha. Ok? Laço com um ponto baixíssimo, olha, você vê que ficou no meinho, ó, o ponto picô. Aí, eu venho, trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Volto no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Olha, agora eu venho aqui, ó. Você vê que a gente vai rodando. Vem aqui, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço a quarta, um ponto baixíssimo. No mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, pulo três, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, olha, no ponto do outro lado, tá vendo? Olha. O ponto do outro lado, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, pulo três, laço a quarta, venho no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo três, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Olha, aí eu venho aqui, olha, nesse, vou fazendo isso aqui, vou rodando, rodando, olha. E aí, eu venho nesse aqui, olha. Certo? Você vê que esse picôzinho fica aqui, olha, entre um ponto e outro. Aí, eu venho aqui, laço, aí eu vou trabalhar o meu picôzinho que fica nesse ponto. Olha, um, dois, três, quatro, pulo três, laço a quarta, com um ponto baixíssimo, e volto no mesmo pontinho, olha, pra fazer o meu ponto picô nele. Certo? Agora, eu vou trabalhar um ponto picô pra ficar entre um ponto e o outro, olha. Certo? Eu vou fazer o ponto picô. Um, dois, três, quatro. Laço a quarta, trabalhando o ponto picô, olha. Você vê que tá assim, olha aqui. Agora, você tem que fazer isso aqui, ó, que é isso que a gente faz. E vem nesse pontinho aqui, olha. Trabalho, prendi, agora eu faço o ponto picô que fica nele. Um, dois, três, quatro. Trabalhei o ponto picô e volto no mesmo. Certo? No que eu faço isso aqui, ó, agora eu faço isso aqui. Então, eu vou trabalhar o picôzinho agora, que fica no meio. Um, duas, três, quatro. Laço a quarta, olha. Tá vendo? Ele fica bem no meinho, aí eu vim aqui do outro lado. E laço o meu ponto. Então, você laça o ponto desse lado, faz um ponto picô. Faz um ponto picô pra ficar no meio. Depois, laço o outro do outro lado. Então, você laça aqui e aqui. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai rodando, olha. Tem um no meio, aí você vai vir desse lado, olha. Você faz esse. Agora, novamente, você vai fazer um pra ficar no meio do outro lado, olha. Laça a quarta. Formando um ponto picô e vem no mesmo pontinho, olha. No que você trabalha aqui. Aí, você faz um pra ficar nesse meio aqui, ó. Pra você vir do outro lado no seu pontinho aqui. Ok? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Trabalhou o ponto picô, olha. Aí, você vem aqui, ó. Desse lado aqui. E laça o ponto. Aqui você laça o seu ponto. Um, duas, três, quatro. Pula três, laça a quarta. Volta no mesmo pontinho. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Laça a quarta. Com um ponto baixíssimo. Você vê que esse picôzinho, ele fica solto, olha. Que aí, você vem e prende ele aqui, olha. Pra trabalhar o picô. Tá vendo? Olha lá. Aí, você trabalha o picôzinho que prende nesse mesmo pontinho, olha. Trabalhou o picô. Volta nesse mesmo pontinho com um ponto baixíssimo. Agora, você trabalha o próximo que fica no meio da carreira, olha. Tá vendo? Aí, ele fica solto aqui. Aí, você vem aqui nesse pontinho e prende ele, olha. Olha aqui. Certo? Então, fica um ponto picô nesse ponto. Você trabalha um e pula e vem do outro lado, prendendo o seu pontinho aqui do outro lado. Certo? No que você faz seu ponto picô aqui, você vira e trabalha um solto pra ficar no meio. Faz outro e prende assim. Então, você vai rodando, olha, o seu trabalho fazendo esse aqui, ó. Certo? Prende um do lado, faz um no meio. Prende outro do outro lado, faz um no meio. Prende outro do outro lado, faz um no meio. E assim, você vai fazendo todo o contorno, olha. Você vai fazer essa sequência de repetições pra chegar no seu último pontinho de base do ponto baixo. Que aí, depois, já começam os pontos baixíssimos. Então, você vai trabalhar somente nos 15 pontinhos, olha. Você vem aqui, olha. Prendeu. Um ponto baixíssimo. Aí, você faz um ponto picô e volta no mesmo, olha. Três. Laça o quarto formando picô e volta no mesmo, olha. Voltou no mesmo, prendeu. Agora, você faz mais um. Dois. Três. Quatro. Faz o seu ponto picô. Olha. E pula essa parte do meio e prende do outro lado, olha. Tá vendo? Então, ele fica nessa reta. Um fica nessa reta, um preso desse lado, o outro preso do outro lado e outro no meio. Novamente, olha. Tá vendo? Aí, você vem, vai prender aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Volta no mesmo pontinho. Prendeu ele. Agora, um, dois, três, quatro. Faz o ponto picô. Que ele fica soltinho pra você pular de um lado pro outro, olha. Certo? Aí, você vem aqui desse lado e prende o pontinho. E assim, você vai trabalhar essa sequência de repetições pra chegar no último ponto baixo. Fazendo esse motivo, olha. Você vai trabalhar o ponto espiral. Certo? Você vai só finalizar a carreira quando você concluir aqui, olha. Você prende um aqui, faz um no meio, prende um do outro lado. Virou. Faz um no meio, prende no outro pontinho. Entendeu? Aí, do outro, do outro meio. Aí, você vai fazer isso aqui. São quatro pontos picô por cada voltinha que você faz. Um de cada lado e um no meio de cada lado das carreiras, ok? Cheguei aqui no meu último pontinho, olha. Eu faço uma correntinha. Vou cortar a minha pontinha, olha. E vou puxar pra amarrar. Você vê que a gente finaliza, olha, do lado do avesso. Certo? Aí, eu venho, eu vou passar a minha agulha aqui com cuidado pra sair aqui, ó. Certo? Aí, eu pego a pontinha e vou passar no meio dos pontinhos, olha. Eu vou escondendo. Certo? Olha. E vou escondendo aqui. Olha como ela fica perfeitinha. Tá vendo? Aí, você vai fazendo isso aqui, olha. Você trabalha nesse pontinho. Depois, faz um picôzinho pra ficar no meio. Depois, você faz outro. Vem aqui nesse pontinho aqui e faz outro. Prende nele, faz um pra ficar no meio. Vem do outro lado. Então, você vai rodando assim, olha. Certo? Você vai trabalhando o ponto espiral. Certo? Trabalha ponto picô nesse aqui, faz um pra ficar no meio. Trabalha um ponto picô nesse aqui, faz um pra ficar no meio. Faz um ponto picô nesse aqui, um pra ficar no meio. E aí, você vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Pra completar os pontinhos baixos que a gente trabalha, ó. Depois, fica só os pontos baixíssimos. Então, você faz 15 pontos baixos. Você vai trabalhar somente sobre eles. Agora, nós vamos trabalhar a nossa folhinha, ok? Pra fazer a nossa folhinha, novamente, eu vou usar a linha Duna. Eu vou deixar uma pontinha, certo? E venho aqui. E vou começar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Certo? Eu vou pular a minha primeira correntinha, vou laçar a segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima, eu vou trabalhar um ponto baixo, três correntinhas e volto na mesma correntinha. Certo? Com um ponto baixo. Aí, na próxima, eu trabalho só um ponto. Trabalhei um ponto baixo, vou pra próxima. Aí, na próxima, eu trabalho, olha, um ponto baixo, três correntinhas, ainda no mesmo, olha. Um ponto baixo. E na próxima, só ponto sobre ponto. Na próxima, eu já trabalho o ponto baixo. Três correntinhas, ainda na mesma, um ponto baixo. E na próxima, ponto sobre ponto. Na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, na mesma, um ponto baixo. E na próxima, ponto sobre ponto. Então, você vai intercalando. Na próxima, você acrescenta as três correntinhas, e na próxima, não. Olha, um ponto baixo. Uma, duas, três, no mesmo, olha. Um ponto baixo. Fica tipo picôzinho, olha. Ok? Aí, na próxima, ponto sobre ponto. E na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. E na próxima, ponto sobre ponto. Agora, na última, nós vamos, olha como ela fica, ó. Depois do outro lado, ela vai ficando retinha. Certo? Na última, nós vamos trabalhar três vezes. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Novamente, três correntinhas. Na mesma, um ponto baixo. Na última correntinha, tá? Uma, duas, três correntinhas. Na mesma, um ponto baixo. Então, na última, nós trabalhamos, olha. Um ponto baixo, três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. E um ponto baixo. Certo? Agora, eu venho aqui do outro lado, olha. Ponto sobre ponto. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez desse lado, você vai do outro. Que você vê, ó, que fica ponto sobre ponto, na mesma reta. Olha aqui. E na próxima, você já trabalha. Um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Certo? Na próxima, ponto sobre ponto. Que fica na retinha, olha. Picôzinho, ponto baixo. Agora, novamente, picôzinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. E na próxima, ponto sobre ponto. E no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Ainda no mesmo, um ponto baixo. Três correntinhas. E na próxima, ponto sobre ponto. Na próxima, um ponto baixo. E três correntinhas. E no mesmo, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. E no nosso último, um ponto baixo. Então, você vê que, olha. De um lado, quando você faz, ela fica toda enroladinha. Depois, ela fica certinha, olha. Tá vendo? Olha aqui. Deixa eu cortar a pontinha aqui de trás. Pra não atrapalhar a gente. Olha aqui. Eu venho. Vou cortar. Agora aqui, gente. Olha. Eu vou pegar o meu galinho. Certo? Eu vou ver mais ou menos a altura que eu quero que fica. A minha folhinha, olha. Aqui, olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo. Certo? Eu trabalhei meu último pontinho baixo. Aqui, você vê que eu vim e coloquei a minha folhinha bem no meinho da flor. A minha florzinha bem no meinho da flor. Aí, eu vim aqui, olha, desse outro lado aqui, olha. E pego no meu ponto baixo do outro lado. E venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. No que eu pego com um ponto baixíssimo, olha, eu faço isso pra ajustar. Venho aqui, faço uma correntinha. Vou cortar a minha pontinha. Certo? Aí, eu vou vir aqui, olha. Eu pego essa pontinha aqui e vou passar aqui, olha, no meio da minha folha, do meu galinho. Olha. Passando no meinho dos dois. E trago essa pontinha aqui, olha. Atrás da folha. Aí, eu vou esconder essa pontinha. Olha. No avesso, entre a folhinha. E olha que lindinha que ela fica. Porque ela fica viradinha, olha. Se você pesquisar aí, você vê que essa folhinha que eu fiz assim com os picôzinhos do ladinho, fica igualzinho a folhinha da lavanda, olha. Olha que linda. Então, olha aqui. Tá pronto o nosso galinho. Aí, eu vou fazer, gente, cinco, sendo três mais escuro. Certo? E três mais clarinho. Agora, nós vamos reservar os nossos galhos, que a gente vai vir trabalhando o nosso laço, ok? Então, vamos lá. Nós vamos reservar e vamos vir trabalhando o laço agora. Agora, aqui, pra fazer o laço, eu vou fazer um cordão de 80 correntinhas. Com cuidado, pra não torcer a correntinha. Olha, você vem e vem aqui, olha, na primeira correntinha inicial. E vai fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, nós temos um total de 80 correntinhas, olha. Com cuidado, porque aí ela fica certinho, olha. Certo? Ela não fica torcida. Aí, você vai trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vai sobrepor um ponto alto em cada correntinha de base, olha. Eu vou fazer todo o contorno, trabalhando somente pontos altos, ok? Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições de um ponto alto em cada correntinha de base, fazendo todo o contorno. Trabalhamos, olha, todo o contorno. Chegamos aqui agora, eu venho no primeiro pontinho, que é as três correntinhas, e conto uma, duas, laço a terceira, e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu sempre dou uma ajustadinha. Subo com três correntinhas novamente, fazendo a vez de um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto, olha. Em cada correntinha, em cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Olha. Vou trabalhar essa sequência de repetições, gente, de ponto sobre ponto, por oito vezes. Então, nós vamos trabalhar oito carreiras de pontos altos. Fazendo isso aqui, olha, ponto sobre ponto, ok? Oito carreirinhas com a mesma sequência, tá? Sem aumento, sem correntinha, sem nada. Só ponto sobre ponto. Então, e assim a gente vai continuar o nosso contorno. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui novamente, olha, conta uma, duas, laça a terceira, fecha a carreirinha com um ponto baixíssimo, ajusta pros pontinhos ficarem bem pertinho um do outro, olha, não ficar espaço. Novamente, sobe com três correntinhas e vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, gente, não tem segredo, nós vamos trabalhar oito carreirinhas, certo? De ponto sobre ponto, somente pontos altos. Eu vou trabalhar as minhas e já volto com elas prontas, ok? Aqui, gente, eu falei oito carreirinhas, mas não é, são sete carreirinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Chegamos aqui, emendamos com o nosso ponto baixíssimo. Vamos trabalhar uma correntinha, vou no próximo pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, certo? E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, uma correntinha, vou no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto baixíssimo. Fazendo todo o contorno. Trabalhei todo o contorno, olha, cheguei aqui no meu último pontinho, eu vou trabalhar uma correntinha, certo? E vamos cortar a nossa pontinha. A gente corta a pontinha, e essa pontinha, você traz ela e esconde aqui entre os pontinhos no avesso, certo? Do mesmo jeito que você fez esse acabamento desse lado, você vai vir e vai fazer do outro lado. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, fazendo todo o contorno, certo? Então, você vai repetir o que você trabalhou desse lado, do outro lado. Olha, aí você vem, começa em um dos pontinhos. Olha, laça, uma correntinha, um ponto baixíssimo. A mesma coisa, certo? E na hora de finalizar também, você finaliza, certo? Com um ponto baixíssimo. E assim, trabalhamos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, vai fazer do outro lado. Emendamos aqui com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha e fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, olha. Corta, puxa, e traz ela aqui no avesso e esconde entre os pontinhos, ok? Então, olha aqui, ó. Então, aqui nós temos sete carreirinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo que vai no laço, ok? Nós vamos trabalhar um cordãozinho de 83 correntinhas. Você vê que aqui nós trabalhamos 80. E aqui nós vamos trabalhar 83, certo? Eu vou pular quatro correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, vou laçar a quinta. Vou trabalhar um ponto alto, só que eu tiro duas argolinhas e seguro. Vou na próxima correntinha, novamente, tiro duas argolinhas e seguro. Fiquei com três argolinhas na agulha. Aí, eu fecho as três de uma só vez, ok? Agora, eu vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto. Só os primeiros que a gente faz isso. E os últimos? Aí, eu vou trabalhar, olha. Em cima de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições, de somente pontos altos, pra chegar no finalzinho do cordão de correntinhas. Aí, a gente vai repetir a mesma coisa que trabalhou no começo, ok? Chegamos aqui, olha. Nas três últimas correntinhas. Então, eu vou laçar, tiro duas argolinhas e seguro. Vou na próxima, tiro duas argolinhas e seguro. Vou na próxima e última, tiro duas argolinhas e seguro. Fecho as três correntinhas e concluí. Agora, novamente, olha. Uma, duas, três. No que você fecha, fica contando apenas um pontinho, olha. Tá vendo? Você vê que só tem uma correntinha. Certo? Aí, você levanta três correntinhas. Vai no próximo pontinho. Laça e segura. Olha. Novamente. Laça, tira duas e segura. Aí, você fecha as três argolinhas novamente, de uma só vez. Aí, você continua, olha. Trabalhando ponto sobre ponto. E, novamente, você vai trabalhar essa sequência de repetições pra chegar no finalzinho da carreira, ok? Chegamos aqui no finalzinho, olha. Você vê que aqui, ó, conta só como um pontinho, que você tirou os três juntos, né? Então, você vai laçar, tirar duas argolinhas e segurar. Laçar, tirar duas argolinhas e segurar. Laçar e tirar duas argolinhas e segurar e fechar. Certo? No que você fecha, olha, você já sobe com três correntinhas. Fazendo a vez de um ponto alto. Vira. Vai no próximo ponto, a mesma coisa, olha. Laça, tira duas. Laça, tira duas, fica com três argolinhas e fecha as três argolinhas. E continua trabalhando, olha. Ponto sobre ponto. Novamente, você vai trabalhar a sequência de repetições pra chegar no finalzinho da carreira e fazer a mesma coisa, olha. Tá vendo? Ele vai ficando assim, ó. Vai diminuindo, ok? Aí, vai trabalhar ponto sobre ponto. Chegou no finalzinho da carreira, vai fazer a mesma sequência de repetições. Chegou no finalzinho, olha, você vai repetir a mesma coisa. Tira. Laçou, tira duas. Laçou, tira duas. E fecha de uma só vez, olha. Certo? Um, dois, três. Laçou. Sobe com três correntinhas. Vira. Faz a mesma coisa, olha. Tira dois. Tira dois. E fecha. Feito isso, você continua, olha. Ponto sobre ponto. Chegou no finalzinho da carreira, você vai fazer a mesma sequência de repetições. E assim, nós vamos trabalhar sete carreirinhas. Vai e volta, vai e volta. Diminuindo dos dois lados. Do mesmo jeito que você faz de um lado, faz do outro, ok? E assim, eu vou trabalhar sete carreirinhas. Com essa mesma sequência de repetições. E já volto com elas prontas, ok? Então, trabalhamos, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre diminuindo no começo e no final. Você vê que ele faz isso aqui, ó. Certo? Feito isso, agora nós vamos descer nessa carreirinha aqui, olha. Do lado. Nós vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, olha. No encontro das carreiras. E faz um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Novamente, olha. No encontro das carreiras, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. No encontro das carreiras, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Olha. No encontro das carreirinhas, um ponto baixíssimo. E assim, a gente faz essa sequência de repetições por todas as carreirinhas, olha. Uma, duas, três. Olha, no encontro das carreiras, um ponto baixíssimo, olha. Uma, duas, três. Agora, você vai vir aqui, olha. Bem no pezinho do ponto. E faz um ponto baixíssimo. A partir daqui, você vai começar a trabalhar, olha, uma correntinha, vai no próximo pontinho. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, em cada pontinho. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vai fazer essa sequência de repetições pra chegar no último pontinho da carreira, certo? Então, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, pra chegar aqui, olha, do outro lado. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, olha, aí você começa novamente desse lado, olha. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no encontro das carreiras. Uma, duas, três. Vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado, você vai fazer desse lado, certo? Vai fazer a sequência de repetições pra chegar aqui em cima, ok? Feito isso, olha, chegamos aqui, eu continuo, olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. A mesma sequência de repetições que nós trabalhamos embaixo, a gente faz na parte de cima também. E vou continuar a trabalhar essa sequência de repetições pra gente alcançar aqui o nosso último pontinho de base da carreirinha, ok? Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu vou fazer uma correntinha. Cortar a nossa pontinha, né? Puxar e esconder entre os pontinhos. Então, olha aqui como ela fica, certo? Então, aqui a gente já tem a parte de baixo e a parte de cima do nosso laço. Agora, gente, eu vou pegar uma tirinha de strass, certo? Você pode tanto colar como passar, porque essa aqui, olha, ela tem uma colinha atrás já, ó. Então, você vai colocar ela assim, olha, na segunda carreirinha, e vai passar o ferro, e vai passando, olha, até encontrar a pontinha aqui do outro lado. E aqui embaixo também, olha, você não vem aqui nessa beirinha, não, você vem aqui, ó. Certo? Então, você vai fazer aqui no encontro de baixo pra cima da carreira, e de cima pra baixo a mesma coisa, tá? Isso aqui é opcional, você faz se você quiser, certo? Aí, você faz isso aqui, e vai passando o ferro, certo? Até encontrar um pontinho, ponta com ponta, dos dois lados. Eu vou fazer na minha e já volto com ela pronta. Olha como ficou, certo? Aí, você pode colar com a cola quente, ou passar o ferro, que como eu falei pra você, atrás dela já tem uma colinha, certo? Agora, a gente vai pegar, vai colocar assim, ó, medir pra ficar bem certinho, certo? Olha, meio com meio. Nós vamos colocar uma linha por baixo, assim. Olha, de maneira que você deixe bem certinho o meio, pra não ficar um lado maior que o outro, olha. Ok? Aí, você vai pegar e vai fazer isso aqui, olha. Olha. Franzinho com a própria mão. E assim. Certo? Depois, aí, você pega essa linha, passa, olha, dá mais uma volta aqui por baixo, olha. Certo? Bem certinho. Aí, você vai trazer essas duas pontinhas aqui atrás, olha. E vai juntar elas. E vê se tá no meinho, certo? Que aí, você vai controlar o meio do seu laço, pra ficar bem certinho no meio, ok? Então, olha aqui, amarramos, bem amarradinho. Aí, depois que você amarrar bem amarradinho, você vem e corta o excesso, certo? Agora, a gente vai vir com um pedacinho de manta de strass. Eu vou colar. Agora, aqui, eu não vou usar o ferro, não. Aqui, eu usei o ferro, mas você pode usar cola quente também. Agora, aqui, ó, vou colocar um pouquinho de cola quente e vou vir colando, fazendo isso aqui, olha. Até encontrar as duas pontinhas, certo? Então, aqui, eu vou usar a cola quente, eu vou colocar a cola quente aqui embaixo. E vou passar a cola quente pra encontrar as duas pontinhas, ok? Vou colar a minha e já volto com ela coladinha. Gente, olha a delicadeza desse laço. Não ficou perfeito? Eu amei, gente, achei maravilhoso. Agora, a gente vai vir fazendo a montagem das nossas flores com o nosso laço. Só que antes, nós vamos trabalhar uma parte verde pra gente juntar os nossos galinhos, ok? Então, agora, a gente reserva flores e laço. Eu vou trabalhar agora um cordãozinho de dezoito correntinhas, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Certo? Eu vou pular agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e vou laçar a quinta com um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base. Até o finalzinho do cordão de correntinhas, nós vamos trabalhar somente pontos altos, ok? Olha, só pontos altos. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Chegou aqui na nossa última correntinha, olha. Eu trago essa pontinha que eu comecei passando por dentro dessa correntinha, deixando ela assim. E venho e vou cortar uma pontinha, certo? Aí, essa pontinha a gente puxa, olha, fica já amarradinho, certo? A gente faz isso aqui, olha. Aí, nós vamos pegar essas duas pontinhas e vamos esconder no avesso entre os pontos. Então, olha aqui, certo? Agora, a gente vai deixar ele abertinho, desse jeito, ok? E vamos vir montando as nossas florzinhas. Eu vou começar, olha, nós vamos fazer isso aqui, certo? Olha. Aí, eu vou intercalando, olha. Vou colocar uma lilás. Aí, eu venho com a outra puxando ela um pouquinho mais pra cima, certo? Deixando bem pertinho os galhinhos. Aí, eu venho com a outra mais escurinha, puxando ela um pouquinho mais acima, olha. Você vê que a gente, olha, tá um pouquinho, vai crescendo, certo? E sempre deixando assim, olha. Aí, eu venho com a outra. Agora, essa aqui, eu já procuro deixar ela da altura dessa outra, olha. Certo? E aí, eu venho com a... Não, aqui a lilás, claro, desculpa. Olha, na altura da outra lá, olha. Fazendo isso aqui, juntando os galhinhos. E essa aqui, a gente já deixa na reta da nossa primeira, ok? Então, olha como ficou, tá vendo? A do meio, ela tem que ficar um pouquinho mais acima das outras, certo? Aqui, você vê que as duas folhinhas tá na mesma reta. E aqui também, olha. E aí, você olha aqui embaixo, deixa eu puxar um pouquinho mais acima. Tá vendo, olha? A menorzinha, depois as outras duas ponta com ponta aqui. E essas outras duas aqui tem que ficar também. Feito isso, olha. Aí, você vai vir, vai pegar uma pontinha desse aqui, olha. Aí, você coloca um pinguinho de cola quente. Certo? Aí, você vem e faz isso aqui, olha. Ok? Olha, tá vendo? Pra ficar o arranjinho. Aí, vai ficar essas folhinhas, vai ficar assim. Uma de cada lado e as outras viradinha pra cima. No que você faz isso aqui, aí você vem com o seu lacinho. Você vai juntar ele nessa base, olha. E essas folhinhas ficam... Aqui, olha. Você pode ter por ele um pouquinho mais pra baixo. Olha aqui. Certo? Aí, você vai colocar assim e já colar. Vou colar o meu e já volto com ele coladinho. Você também pode costurar. Olha que lindo que ficou, gente. Dá pra montar almofadas, né? É decorar fronhas, né? Pra travesseiro. Jogos de cozinha. Gente, dá pra fazer tanta coisa bonita. Olha que arranjinho mais lindo que ficou. Olha. Você pode trabalhar também mais flores. Aqui, eu trabalhei com cinco, mas você pode fazer a quantidade da sua preferência. Certo? E está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração. Mas, de coração mesmo que vocês tenham gostado. Então, gente. Olha que linda que ficou o arranjinho. Ficou perfeito. Eu amei. Pode estar decorando toalhas de banho. Olha que linda pra colocar numa toalha de banho. Panos de prato, né? Fica maravilhoso. Então, gente. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Deixar seu joinha, né? Que é o seu like, seu comentário. Compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse, que como eu sempre falo, é feito com muito amor e carinho e dedicação. Lembrando também que o meu contato do Instagram vai ficar na descrição. Você me segue lá e eu sigo você de volta. Ok? Então, um beijo. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.